Então, sem mais demoras, boa tarde a todas e a todos. Começar por dizer que o meu nome é João Menezes, sou o secretário-geral do BCSD Portugal, como a maioria de vós já saberá. Começar também por agradecer muito encarcecidamente à Filipe Saldanha e ao Nuno Oliveira, a Filipe da Fundação Calúcio Goubenquian e o Nuno da NBI Consulting, pela presença, por terem aceito tão prontamente o desafio para aqui estarmos hoje. Eu vou fazer um encontramento muito somário, muito breve, e também dando o alerta, estávamos a falar sobre isso, estou a falar a partir da cidade do México, a ligação nem sempre é brilhante, se começar a falhar, o judiadismo, eu corto a imagem e ficamos só com o vós. De qualquer modo, hoje os protagonistas são mesmo a Filipe e o Nuno, e portanto, se for assim, não há problema nenhum. Eu estou cá só para fazer o hosting. Mas dizia, só com muito breve enquadramento, eu penso que todos já temos a noção de que os dois maiores vetores de transformação de economias, dos modelos de negócio, vão ser, por um lado, a transformação digital. João, desculpa, é melhor tirares a câmera. Agora tivemos aqui um compasso para te ouvir. Está bem, então eu vou só dizer mais uma vez. E se a vós também não estiver feliz, diz-me, e paciência, eu corto a outra coisa. Ok, então dá-lhe a dizer, nós todos já temos a noção de que os maiores vetores de transformação das sociedades, das cadeias de valor das empresas, das nossas vidas, ao longo deste século vão ser a transformação digital e a sustentabilidade. Transformação digital já começou há mais tempo, a sustentabilidade é uma vaga transformadora que está agora a começar a ter os seus impactos. é hoje visto pelas empresas o tema da transformação digital como um tema absolutamente aceito e decisivo para a sua competitividade e resiliência futura, evidentemente. Já ninguém pode dizer que estou fora do digital. Com a sustentabilidade é exatamente a mesma coisa. A sustentabilidade é hoje um vetor de competitividade e resiliência e será cada vez mais assim ao longo da década e ao longo do século. E é por isso que nós decidimos começar o ano 2022, também aproveitando para desejar votos de bom ano a todas e a todos, mas decidimos começar o ano, abrir o ano com esta conversa sobre as tendências que se preconizam ISG. Como sabem, no domínio empresarial a sustentabilidade aparece associada a um tríptico, a um tripé, que são por um lado os temas ambientais, por outro lado os temas sociais e por outro lado os temas de governance e, portanto, decidimos começar o ano tendo esta conversa com a Filipe e com o Nuno sobre as tendências ao nível destes três aspectos para as empresas. Eu vou só concluir dizendo que saiu, como sabem, anteontem e ontem, esta semana, o relatório World Risk Report de Davos, do World Economic Forum, que é sempre apresentado em Davos todos os anos, e os riscos que são para ter em maior consideração, no sentido em que são aqueles que são mais prováveis e que terão maior impacto nas economias e nas nossas vidas, são desde há muitos anos e cada vez mais os riscos de caráter ambiental. Davos, o World Risk Report, este ano, menciona três como três riscos. Os três riscos a ter em maior consideração são todos de natureza ambiental, relacionados com as alterações climáticas e com a perda de biodiversidade, mas também, logo a seguir a este, o tema social aparece, designadamente as desigualdades sociais, a questão da saúde mental, como riscos altamente impactantes e altamente prováveis. E, por último, não nos podemos esquecer que, para além dos temas ambientais e sociais, o tema do governance será um tema cada vez mais relevante para as empresas. Eu, só mesmo mesmo para concluir, nós tivemos agora em novembro uma conferência anual do BCSD Portugal, em que tivemos o prazer de ter o Peter Bakker, o CEO do WBCSD, e o Peter acabava a sua intervenção na nossa conferência dizendo accountants will save the world, a dizer que os contabilistas vão salvar o mundo, que a contabilidade vai salvar o mundo. E isso parece estranho, mas porquê? Porque, exatamente, nós estamos a transitar para uma era em que os riscos, mas não só os riscos, também os impactos relacionados com os temas ISG, designadamente com os temas ambientais e sociais, serão cada vez mais objeto de reporte, ou seja, de reporte de informação não financeira, e as empresas, ainda numa fase voluntária agora, mas cada vez mais obrigatória, e temos diretivas nesse sentido da União Europeia, vão ter que cada vez mais dar conta dos seus impactos, das suas cadeias de valor e dos riscos de natureza ambiental, sejam eles alterações climáticas, seja o que for, sejam eles natureza social. E, portanto, o G, de governance, é também um tema que vai ser uma tendência crescente ao longo do ano, seguramente, vamos ouvir falar muito de reporte de informação não financeira, e já os financeiros perceberam isso, e nesse sentido a contabilidade irá ajudar a salvar o mundo, certamente. As regras para este debate são muito simples, eu tinha aqui 10 minutos de intervenção inicial, que ainda não se esgotaram, a seguir temos 15 minutos de intervenção por parte dos nossos dois palestrantes, começa-se a Abra Filipe, segue-se o Nuno, o que significa que, feitas as contas, teremos ainda 20 minutos de Q&A para que possam colocar questões. Eu farei a gestão do Q&A, sugiro que utilizei o bate-papo para o efeito, ou o chat, para quem tem o Zoom em versão em inglês, e eu próprio farei a matriagem das questões, procurarei a agrupar questões e colocarei as questões aos nossos polos estrantes. Por isso, se é mais demora, mais uma vez, agradecendo muito à Filipe e ao Nuno a presença, Filipe, passava-te a palavra para estes 15 minutos de intervenção inicial. Muito obrigado. Boa tarde a todos. João, muito obrigada pela excelente introdução e também pelo convite. É sempre um gosto poder participar nas iniciativas do PCST Portugal e de contribuir, neste caso contigo e com o Nuno, para uma discussão que me parece bastante necessária para o país. Este é um tema vastíssimo, como todos sabemos, e por isso, por questões de tempo, eu optei por estruturar a minha intervenção em dois grandes blocos. Em primeiro, vou destacar alguns dos mais importantes compromissos anunciados na COP26, a última cimeira do clima das Nações Unidas, compromissos estes que, na minha opinião, podem ser excelentes pronúncios das tendências ESG para 2022, não só a nível global, como também em Portugal. E na segunda parte, um bocadinho em jeito de conclusão, vou explorar a relação entre as vulnerabilidades macroeconómicas e outros problemas estruturais do nosso país com importantes respostas ou tendências ESG. Portanto, relativamente à COP26, é certo que houve muitas áreas que precisavam de mais ambição e concretização, mas também não deixa de ser necessário e justo reconhecer que assistimos a compromissos históricos que nos permitiram manter vivo o Acordo de Paris. Eu vou trocar em três ou quatro compromissos, penso que podem ajudar-nos um bocadinho a identificar algumas destas tendências-chave. Começo por destacar a Glasgow Financial Alliance for Net Zero, um compromisso de 130 bilhões de dólares, ou seja, trillion de dólares, se traduzimos, que junta mais de 450 empresas e instituições financeiras de 45 países. Este foi o maior compromisso de capital privado para o combate à crise climática de sempre e acabou por validar o que já tem vindo a ser uma tendência em anos recentes, que o setor empresarial, financeiro e bancário, ou seja, o capital privado, tem tido uma enorme responsabilidade e também tem um enorme potencial de impacto na descarbonização da economia, no crescimento e na própria proteção ambiental. Naturalmente, com mais responsabilidade, sabemos também que surgem novos desafios e imediatamente após o anúncio, choveram críticas por parte de vários grupos de ativistas e ambientalistas que acusaram a iniciativa de greenwashing. Não vou entrar nessa discussão, mas, sendo muito factual, isto dita o que me parece uma tendência ESG importante para 2022, que é o crescente escrutínio, o crescente enorme escrutínio, a que as empresas vão estar sujeitas em matéria de variáveis ambientais, sociais e de governance no próximo ano e nos próximos anos. E isto por parte de reguladores, de investidores, de criadores, consumidores e das próprias comunidades e populações envolventes. E no âmbito deste escrutínio realçaria três pontos. O primeiro é, a meu ver, a urgente necessidade de monitorizar a sustentabilidade da cadeia de fornecimento. E aqui darei destaque às emissões de âmbito 3, ou seja, todas aquelas emissões que são geradas indiretamente pela empresa na sua cadeia de fornecimento e que normalmente representam entre 65 a 90% da pegada de carbono de uma empresa. Não é nada fácil rastrear a cadeia de fornecimento, especialmente em empresas que estão integradas em cadeias globais, por isso diria que é bastante urgente que as empresas comecem a perceber como é que podem começar a trabalhar esta dimensão nos seus planos e nos seus reportes de sustentabilidade, sendo através mais capacitação dos seus recursos humanos ou através da contratação de consultores especializados para o efeito que já começam também a existir bastantes consultores de qualidade em Portugal. Isto poderá não só garantir a resposta a obrigações legislativas a muito curto prazo, como ajudar as empresas a atingir o cumprimento dos seus objetivos de neutralidade carbónica, identificar novas fontes emissoras, fontes de emissão de dióxido de carbono mais predominantes, melhorar a performance de fornecedores em termos de eficiência energética, o que por sua vez também vai reduzir custos a montante da cadeia de valor, entre muitos outros benefícios que poderíamos ficar aqui a discutir, mas não vale a pena. Naturalmente que há outras variáveis muito importantes a considerar na cadeia de fornecimento, desde logo os direitos humanos, há algumas regiões do mundo com graves problemas de trabalho forçado, de esprevatura, e este também será certamente um foco para todas as indústrias importadoras, por isso aqui o ponto importante a reter é que as empresas vão começar a ter um dever grande de diligência, não só pelos efeitos diretos das suas atividades, mas também aquelas que geram indiretamente. Ainda no âmbito deste escrutínio, penso que também existe, uma das outras tendências é um crescente apelo e necessidade de envolver as comunidades e as populações locais, por exemplo, junto de locais de operação ou de produção, na avaliação sobre a entrada em novos mercados ou geografias, isto para quê? De forma a estabelecer um diálogo construtivo e soluções de governance que possam ser win-win e sustentáveis a longo prazo. Normalmente quando as empresas fazem, desenham as suas tabelas de stakeholders ou as suas estratégias de envolvimento de stakeholders no topo das suas prioridades está o acionista, os investidores, os clientes, os consumidores e normalmente as comunidades e as populações locais ficam um bocadinho esquecidas, mas a verdade é que se queremos efetivamente construir estratégias de crescimento, uma boa estratégia de crescimento, esta tem que se basear numa relação positiva e de diálogo com estes técnicos locais, porque isto pode ser efetivamente determinante na identificação de benefícios, na construção de ações que sejam mais adequadas ao contexto daquela região ou daquela cultura e obviamente na mitigação de riscos de operação ou de operacionais. E por último uma pequena nota também à crescente importância de incluir nas preocupações das empresas e em todas as instituições no geral outro tipo de variáveis sociais como é o caso da diversidade que tem sido muito falada nos últimos tempos no equilíbrio salarial entre género e etnia para as mesmas posições entre muitos outros ou seja, também se começa a ver cada vez mais a variável S aqui a ter um grande destaque nas preocupações empresariais. Outro dos grandes pontos altos da COP26 agora passando para outro compromisso que também vai deitar outra tendência foi o compromisso global de Metano anunciado pelos Estados Unidos e pela União Europeia foi um compromisso assinado por mais de 100 países com o objetivo de cortar as emissões de Metano em 30% até 2030 isto face a 2020 e no mesmo dia 20 das maiores fundações do mundo anunciaram o compromisso de financiar estratégias de mitigação de Metano com cerca de 328 milhões de dólares todos sabemos que o carbono tem dominado o debate público na agenda da sustentabilidade parece-me que isso obviamente não vai deixar de acontecer mas antecipa-se uma atenção cada vez maior nas emissões de Metano e obviamente nos setores que mais emitem este gás nomeadamente a agricultura os resíduos e a energia por isso acredito que esta é também uma tendência importante nomeadamente para as empresas que operem nestes setores e por último o último grande compromisso que gostaria de destacar é a declaração para as florestas e uso do sol assinado por 141 países com o objetivo de travar a desflustração e garantir o restauro e conservação das florestas até 2030 este para mim foi um compromisso importantíssimo pois veio evidenciar as fortes relações entre as duas crises gêmeas a crise climática e a crise ecológica ou podemos dizer perda de biodiversidade sabemos que não conseguimos resolver uma sem resolver a outra e que existem inúmeras soluções de base natural que podem ter um impacto muito positivo não só ao nível da mitigação das alterações climáticas ou seja diminuição de gases de efeito de estufa através por exemplo de soluções de sugesto de carbono como também ao nível da adaptação tornando os ecossistemas mais resilientes aos impactos climáticos ironicamente não trouxe este compromisso para falar de florestas mas sim de oceanos pois inevitavelmente o compromisso acabou por chamar a atenção para o mundo que ainda está por fazer pelo menos em Portugal em matéria de produção de biodiversidade marinha e do seu forte contributo para o combate às alterações climáticas com esta evidência e com a realização da conferência do oceano das Nações Unidas em Lisboa já este ano acredito que o nexus oceano-clima e as tendências e as temáticas da biotecnologia azul do carbono azul da proteção do meio marinho poderão ter um grande destaque já este próximo ano em 2022 e por último realçaria não um compromisso mas sim o destaque se deu na Cimeira à área da adaptação às alterações climáticas e isto não pelas melhores razões mas sim porque foi sinalizado o que se tem feito para nos tornarmos mais resilientes aos impactos climáticos já em curso na última década a agenda política tem-se focado essencialmente em acelerar a descarbonização ou seja a redução de gases de efeito estufa e curiosamente cerca de 93% dos fundos públicos e privados de combate à crise climática a nível mundial são precisamente para a implementação de medidas de mitigação isto é obviamente absolutamente fundamental mas também não podemos ignorar o facto mesmo que conseguíssemos travar todas as emissões agora neste momento é impossível mas se o conseguíssemos fazer os impactos os impactos climáticos já em curso iriam continuar durante décadas por isso temos mesmo que nos adaptar ao que é inevitável e aumentar a nossa resiliência a todos estes choques e isto é particularmente importante para Portugal porque Portugal é um país de clima mediterrâneo e é bastante vulnerável a eventos climáticos extremos tais como por exemplo as secas severas que são cada vez mais prolongadas o que vem agudizar o nosso risco de escassez hídrica nas próximas décadas o aumento do nível da água do mar colocando em risco infraestruturas o comércio o turismo e o património cultural das zonas costeiras as ondas de calor prejudicam em especial as comunidades mais vulneráveis como por exemplo os mais velhos ou aqueles que vivem em situação de pobreza energética e obviamente como sabemos também os incêndios florestais por isso acredito que 2022 será um ano onde se vai dar mais destaque a esta área para que a curto prazo possamos chegar a um ponto em que quaisquer novos investimentos que se realizem ou novas decisões políticas que se tomem devam ter por base os impactos climáticos não só aqueles que já estão a acontecer mas os que são previstos nos cenários futuros com base obviamente em informação científica credível desde agregados familiares que estão a roubar as suas casas empresas que querem montar um negócio numa zona costeira e por isso se calhar mais vulnerável aos bancos que concedem novos empréstimos ou às autarquias que têm um papel cada vez mais importante nesta matéria pois gerem opções de mobilidade construção transporte arquitetura e ordenamento território todas estas temáticas toda a agenda da adaptação é muito quer-se toda esta agenda da adaptação começa a ter cada vez mais destaque já com início em 2022 por isso terminando agora o que lhe chamo de pronúncios COP26 penso que é também necessário e vou ser muito breve mas penso que é necessário trazer também para a discussão a relação entre o contexto macroeconómico português e as tendências ou possíveis respostas ESG nos próximos anos como todos sabemos teremos a oportunidade única de reconstruir o país de forma sustentável e responsável isto obviamente se conseguirmos utilizar os fundos europeus de forma inteligente eficiente e obviamente transparente e perante a necessidade urgente de alterar este nosso modelo de crescimento será fundamental ter em concentração tantas tendências climáticas e ecológicas que já conhecemos abraçar oportunidades onde Portugal apresente vantagens competitivas predominantes onde a abundância do nosso capital natural não pode obviamente passar despercebida e ao mesmo tempo temos que saber desenhar soluções que respondam aos problemas estruturais do país de onde destacaria por um lado as vulnerabilidades macroeconómicas como por exemplo o crescimento quase nulo desde o início do século o elevado endividamento nós de momento temos uma dívida pública que é superior a 130% do PIB e a pesadíssima carga fiscal depende não só sobre as famílias mas também sobre as empresas o que obviamente reduz competitividade e reduz também a mobilidade social da sociedade portuguesa e por último temos que também olhar para outra das grandes tendências neste caso não são ambientais mas são as nossas tendências demográficas que antecipam um decréscimo de 20% na população ativa entre 2019 e 2050 por isso é muito importante começarmos a discutir como é que conseguimos gerir um xadrez complexo entre problemas estruturais em Portugal tendências ambientais e vantagens competitivas e diria neste âmbito que num cenário que se antecipa de contenção orçamental ou seja nós vamos ter uma necessidade urgente de produzir a dívida pública necessidade essa que se agrava que se torna ainda mais evidente com o aumento da inflação não temos de momento margem nenhuma para aumentar a carga fiscal das famílias e das empresas por isso nesta equação o que nos resta é concentrar esforços no aumento do PIB e na produtividade por isso torna-se essencial começar a adotar políticas fiscais eficientes e que sejam capazes de libertar mais investimento privado para setores que estejam alinhados com as exigentes metas de energia e clima do país e da União Europeia por isso a meu ver a criação de riqueza e a criação de postos de trabalho em setores verdes e de alto valor acrescentado como é o caso das energias renováveis da agricultura de precisão das tecnologias de sequestro de carbono ou mesmo da biotecnologia azul poderão ser das vias mais eficazes para sustentar a competitividade da economia portuguesa no mercado global pois por um lado permite-nos acompanhar a velocidade imposta pelo avanço tecnológico permite-nos oferecer ativos apetecíveis para a comunidade de investidores incluindo investidores estrangeiros os portfólios como sabemos estão cada vez mais alinhados com estas tendências que é ESG e ao mesmo tempo cumprir as exigentes metas de energia e clima por outro lado sabemos que as dinâmicas demográficas das próximas décadas inseridas neste contexto de transformação do modelo de crescimento exigem uma aposta muito mais robusta na qualificação ou na requalificação da força de trabalho ou seja uma aposta que seja orientada para uma sociedade mais digital e mais tecnológica e ao mesmo tempo capaz de acompanhar a procura de competências por parte daqueles setores mais verdes só assim conseguimos mitigar sérios riscos de exclusão social e de enormes taxas de desemprego por isso esta é apenas uma pequena amostra do que penso que poderá ser uma discussão mais séria e mais profunda entre macroeconomia finanças crescimento e obviamente sustentabilidade e tendências ESG por isso muito obrigada pela vossa atenção e depois no final estarei obviamente disponível para as perguntas Obrigado Filipe eu gostei mesmo de te ouvir Júlia se voltar a minha imagem a falhar por favor avisa-me eu tiro de novo mas é sempre mais simpático para estar presente para procurar estar mais presente bom Filipe eu não vou fazer um resumo nada exaustivo vou só fazer aqui o highlight antes de passar a palavra ao Nuno três ou quatro aspectos e estando eu de acordo com tudo aquilo que disseste mas talvez aquilo três ou quatro aspectos que guardo da tua intervenção primeiro esta ideia de que o escrutínio dos impactos das cadeias de valor das empresas dos impactos ambientais e sociais será cada vez mais o escrutínio dos impactos diretos e indiretos seja ao nível da energia e referiste as emissões de ambito 3 seja ao nível dos direitos humanos a montantes seja ao nível da diversidade e da igualdade que também referiste e portanto esse escrutínio será cada vez mais uma realidade uma tendência e não só dos aspectos diretos mas também dos aspectos indiretos no que toca às dimensões ambientais e sociais por outro lado também que a sustentabilidade será cada vez mais uma exigência dos diversos stakeholders não só dos reguladores que é cada vez mais mas também dos investidores o financiamento será cada vez mais verde ou azul e verde etc mas também dos clientes evidentemente e obviamente também das comunidades locais licença para operar que se exige a nível local e portanto é um fator de competitividade por isto porque os stakeholders se o exigem se o exigem não há como ser competitivo fora dessa exigência terceiro aspecto esta ideia de ligação esta ideia das crises gémeas de ligação entre a copa do clima e a copa da biodiversidade e as soluções de base natural o Nuno falara sobre isso a fazer a ponta entre ambas portanto também muito importante não há solução para uma sem a outra evidentemente quarto aspecto que referiste também e parece-me muito assim bem os aspectos ou a dimensão da adaptação e do planeamento temos de ser capazes de nos adaptar e isso é também obviamente uma obrigação do setor público da public policy da política pública mas e de planear antecipadamente e encontrar soluções de mitigação e adaptação eficazes eficientes e por último a tua preocupação com o modelo competitivo e de crescimento de Portugal e os fundos europeus que aí vêm que batem valores recorde ao longo desta irão bater valores recorde ao longo da década em princípio e as oportunidades que irão decorrer de uma economia que deve ser cada vez mais verde mas também necessidade de reforço de competências a esse nível num contexto que é um contexto de constrangimento orçamental e de ponto de vista macroeconómico desafiante que já sabemos não só a dívida pública que referiste mas entre outras ameaças como a inflação e portanto esta ideia de Portugal transitar para um modelo de crescimento diferente assento outras premissas e com isso cumprir a agenda económica mas também a agenda social de emprego e também a agenda verde ambiental e os nossos compromissos pronto sem mais demoras Nuno de Florizior muito obrigado mais uma vez eu vou tirar a minha imagem para não prejudicar a ligação até já Olá bom tarde a todos é um prazer estar convosco e grande desafio entrar a seguir esta intervenção da Filipe que acho que foi muitíssimo bem estruturada e super super acutilante e muito inteligente eu estava a lembrar de uma uma história pessoal estava a lembrar de quando era quando era miúdo acompanhava muitas vezes o meu pai era uma espécie de faz-de-tudo aquelas pessoas que aprendem a arranjar sejam esquentadores máquinas de lavar aparelhagens pianos o que fosse ele tinha normalmente duas malas tinha uma mala mais para para essas coisas mais pesadas as máquinas de lavar e as máquinas de lavar louça e essas coisas assim mais pesadonas e tinha uma mala ou outra mala que era mais para equipamentos eletrónicos arranjar aparelhagens e essas coisas assim e eu lembro quando começaram a aparecer as coisas mais mais evoluídas tecnologicamente mais evoluídas ele dizia não tenho mala para isso quando algo lhe deu um trabalho eu tenho que arranjar outra mala já não tenho mala para isso e eu muitas vezes acho que nós temos este problema que é nós queremos entrar no universo dos ESGs e dos ODS e dos SBTs e de todas estas complicações e faltam-nos a mala faltam-nos faltam-nos algumas ferramentas que são importantes e então o nosso papel aqui é tentar encontrar a mala para isso e perceber que se de facto os ESGs os indicadores ESGs basicamente do ponto de vista ambiental focam-se na questão das emissões e da energia e pouco mais não de evoluir mas para já pouco mais a questão é que essa evolução demorou muito demorou muito a acontecer pode parecer que é tudo muito rápido para quem está a trabalhar na área mas demorou bastante porque para terem uma ideia mesmo a questão da própria crise climática que estamos a viver hoje em dia nós em 2020 vivemos aquilo que em 2010 era considerado o pior cenário para 2030 não sei se me estou a conseguir fazer explicar portanto é bastante crítico o que estamos a atravessar é real às vezes quando perguntam se eu acredito nas alterações climáticas eu digo que isto não é o Pai Natal não é uma questão de acreditar é uma questão de ciência e quando temos tantas evidências e as coisas estão tão de uma forma tão clara na nossa frente nós temos é que ter uma atitude de looking up fazendo aqui um paradigma do don't look up deste filme que está agora a mexer com toda a gente do astróide nós temos que olhar para cima e para o lado e para todos os lados e perceber duas coisas que são aproximadamente fundamentais não chegámos aqui por acaso isto não é um azar não foi um acidente de percurso isto é o resultado das nossas últimas centenas de anos de evolução é que nós realmente do ponto de vista tecnológico do ponto de vista do bem-estar humano chegámos a um nível absolutamente mas absolutamente impensável até há poucos anos atrás eu não sou assim tão idoso quanto isso mas quando eu nasci nos ídios de 75 o mundo era preto e branco havia aquela televisãozinha preto e branco e depois só me lembro de ver televisão a cores quando foi a inauguração dos Jogos Olímpicos de Moscou e hoje estamos aqui por zoom a cores e a reclamar que a ligação no México não está boa como se fosse uma coisa dramática e realmente a evolução foi enorme portanto aquilo que nos espera à frente também é enorme mas essa evolução satisfaz nós hoje em dia do ponto de vista da qualidade de vida temos convém lembrar que muitos de nós mesmo com dificuldades temos uma qualidade de vida que é superior à dos grandes reis do passado basta terem eletricidade e frigorífico para perceberem isso o Carlos Magno não tinha nem eletricidade nem frigorífico portanto imaginem tudo o que é tudo o que é uma logística também de telecomunicações que eram impensáveis quer dizer que mandava-se um enviado para ir falar com o Papa e demorava três meses a lá chegar uma coisa absolutamente irreal isto não foi há um milhão de anos atrás e nós vivemos muito depressa obviamente a grande aceleração andasse a partir do momento em que nós descobrimos que na nossa cabeça aparentemente o mundo não tinha limites e que são de dracones aqui há dragões afinal não existia havia todo um espírito de fronteira e descobrimos fontes de energia que realmente vieram substituir a energia abraçal a energia humana a energia da luz das velas por energia que parecia jorrar literalmente de todos os lados e que nos fazia crescer e desenvolver e ter frigoríficos e telecomunicações agora acreditámos que isso não tinha preço acreditámos que isso eram só vantagens e que não tinham preço mas de facto o uso que fizemos quer da energia quer dos recursos quer do território quer da biodiversidade chegámos a um limite em que de facto a ideia do mundo sem fronteiras era uma fantasia portanto era do tempo dos grandes conquistadores e dos colgões e demos por nós subitamente no século XXI a dizer coisas como por exemplo em 2020 as alterações climáticas que estavam previstas como sendo as piores possíveis para 2030 em 2010 aconteceram e isso levamos aqui a um ponto que é importante que é um ponto de reflexão nós temos que agir nós temos que agir de uma maneira calma organizada pensada tranquila e para isso temos que olhar para a nossa mala de ferramentas para o que é que temos já temos que olhar para os problemas como eles como eles são dentro do que entendemos entendendo também que estamos a falar de alguns problemas que são tem um nível de complexidade tão grande que não não é o especialista A, B ou F que consegue resolver que consegue resolver todos realmente isto requer um jogo de cooperação e um jogo de equipa como se calhar nunca com que enfrentámos até hoje mas há coisas que estão perfeitamente ao nosso alcance e é um pouco dessas que eu também vos queria vos queria falar porque não pode ser só imaginar que não há nada a fazer quando em boa verdade há imenso a fazer e esse imenso que há a fazer são coisas algumas delas perfeitamente alcançáveis prometidamente simples e que estão alinhadas com os objetivos dos ODS dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável estão alinhadas com esta nossa ambição de ter métricas e indicadores financeiros como é o caso dos ESG e como é que eles podem funcionar e começo por dizer que um dos grandes desafios que nós temos pela frente é se calhar eu posso jogar a ideia mas é a desmontagem dos três pilares nós construímos aquela ideia de que a biodiversidade que a sustentabilidade são três pilares tínhamos o pilar pilar económico pilar social e o pilar ambiental e afinal de contas é uma grande confusão porque eles não estão isolados como temos efeitos que são socioculturais socioambientais económico-ambientais ambientais de governance de governance social ecológica e de facto o que nós temos são dimensões temos dimensões ecológicas temos dimensões sociais dimensões culturais dimensões económicas e financeiras mas que se interligam umas com as outras e para isso precisamos ter um pensamento de polinização cruzada e a buscar inspiração à natureza eu acho que é uma coisa que a mim a mim me fascina e leva à criação também desta iniciativa onde estou da Natural Business Intelligence que é perceber como é que a natureza funciona e a natureza adora adora coisas 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 híbridas não é nada não tem nenhum problema com tentar cruzar as coisas e ver como é que elas acontecem e a partir desse momento isto vai nos ajudar muito por perceber duas coisas não há uma estanquecidade fixa dos indicadores isto é um indicador social aquilo é um indicador económico o outro é um indicador ambiental isto não existe porque eles estão profundamente interdependentes e também do mesmo ponto de vista estas duas mega crises que estamos a atravessar que será a crise ecológica e ambiental ecológica ou climática digamos assim mas também a crise económica ou financeira do nosso próprio modelo económico financeiro neste momento algo que nós até há meia dúzia de anos não supunhamos que pudesse ser um problema mas que é a crise das democracias liberais ocidentais estamos perante perante a iminência delas serem abanadas até às suas as suas fundações algo que nós dávamos como absolutamente garantidos e ambas as duas simultaneamente ao mesmo tempo estão ligadas e é preciso lidar com elas de maneira prática e pragmática então falando de coisas práticas e pragmáticas queria só partilhar convosco três ou quatro ideias e de facto começando por uma que foi aqui discutida e que é absolutamente crucial nós temos que perceber que a ligação da crise climática e da crise ecológica é profundíssima portanto mais do que nunca quer a questão da COP da biodiversidade como a COP do clima tem que estar tem que estar alinhadas e tem que trazer para cima da mesa propostas soluções e critérios que sejam que tem que que atuem em simbiose para conseguirmos ter estes problemas e aí entram as tais nature-based solutions ou soluções de base natural que nós podemos pensar que podem ser coisas tão pequeninas como ter telhados verdes para amenizar as condições de vida e proteger os polinizadores em meio urbano e a pequena biodiversidade como realmente adaptar áreas costeiras ou fazer uma nova abordagem à zona centro do país por exemplo com todas as questões florestais e agrícolas que estamos a falar ou então repensar uma estratégia de como é que podemos reanimar ou pelo menos acelerar a transição ecológica da agricultura nos Açores ou da floresta na Madeira e como é que isso tudo pode acontecer e para isso nós precisamos ter uma ideia de onde é que queremos chegar e como é que conseguimos com o investimento que temos e devo lembrar que apesar de vir aí muito dinheiro nós a economia portuguesa vai continuar a ter um problema que a Filipe também já falou mesmo do ponto de vista macroeconómico que é o cashless nós somos uma economia com muito pouco cash livre muito pouco dinheiro livre digamos assim estamos sempre dependentes da injeção de dinheiro de fora e acho que temos ainda muitos passos e era muito interessante pudéssemos olhar para os instrumentos fiscais não só como penalizadores mas também como incentivadores por exemplo se calhar é difícil termos esquemas de pagamento por serviços de ecossistemas para todo o pequeno produtor florestal e agricultor e deste mundo mas pode ser interessante ter soluções de desoneração fiscal ou de incentivos ao investimento que vão nesse sentido portanto se um dos nossos problemas é termos pouco dinheiro livre não vamos continuar a inventar problemas que dependem de dinheiro externo porque isso só vai agravar algo que já é um problema absolutamente medonho que é a questão da dívida portanto em resumo ligar a copa da biodiversidade à copa do clima e perceber que temos que agir e para isso as tais soluções de base natural que tem tanto de tecnológico como de ecológico como de agroecológico como de prática e operacional podem ser questões muito práticas ligadas à agricultura e florestas como ligadas ao planeamento urbano como ligadas à economia do mar e à renaturalização de ecossistemas como até à promoção de meios de fatores de produção mesmo para uma nova indústria para toda uma nova indústria e aqui entramos no segundo ponto a bioeconomia nós temos que conseguir perceber que inevitavelmente até pela própria transformação ecológica e pela obsolescência programada de muitos humanos ou melhor de muitos cargos humanos e não dos humanos propriamente ditos é algo que vai é algo que vai acontecer não é algo que tem vindo a ser estudado sem te querer interromper o raciocínio desculpa só lembrar que tens dois, três minutos ok depois iremos ao debate obrigado obrigado pela tua nota tem sido bastante discutido mas nós temos que perceber que de facto se existe todo um capital natural e toda uma lógica de serviços de ecossistemas que nós temos que usar desde fazer a destoxificação da agricultura nós temos que cumprir os critérios de menos de 50% de pesticidas herbicidas e de fertilizantes e temos que conseguir renaturalizar também a nossa paisagem agrícola e temos que o fazer através de maneira planet positive ou seja com o carbono com a água com a biodiversidade eu tenho que costumo dizer que é o ABC dos ecossistemas água, biodiversidade e carbono temos que começar a aprender pelo ABC e resolver estas questões porque o potencial que temos que é para novos alimentos a tal novel food cosmética biocompostos para a indústria farmacêutica e outras inovações que temos no nosso território não é preciso ir para para outro lado do mundo no nosso território em Portugal ficariam surpreendidos com o potencial que nós temos para investir em áreas que nós neste momento se calhar achamos que são baldios ou ermos ou sítios sem interesse nenhum e lá está o coração do potencial da bioeconomia em Portugal e temos que conseguir também descentralizar e levar pessoas para onde está este capital natural e portanto está este potencial da bioeconomia nós neste momento a ideia de que toda a gente possa morar em Lisboa ou Porto com as rendas como estão e com a questão da gentrificação é uma loucura nenhum casal de jovem nem menos jovem consegue pensar em criar uma família sem ficar endividado para o resto das várias encarnações de uma maneira completamente obscena portanto nós temos mesmo que pensar ao mesmo tempo que isso acontece temos cidades como Porto Alegre Castelo Branco Lamego São Pedro do Sul a Régua ou sei lá podia dizer aqui quase o Portugal inteiro incluindo as ilhas em que parece que nada acontece ou que muito pouco acontece e no entanto as pessoas estão lá cheias de vontade de que algo aconteça o problema é que estamos a dar-lhes soluções do século XX e já vamos no século XXI e já passamos 20% do século XXI não sei se notaram e isto tem que ter contas feitas ou seja nós precisamos de ter analistas económicos e financeiros a trabalhar com analistas de capital natural e de serviços de ecossistemas porque o capital natural não pode valer zero da mesma maneira que nós não atribuímos o valor zero a um apartamento que tem uma vista para uma floresta ou para uma zona bonita de jardim ou para uma beira-mar não faz sentido nenhum que ele tenha um valor zero para a nossa economia quando não o tem portanto nós neste momento o que temos são ferramentas são as tais malas de ferramentas extremamente incompletas portanto o meu pai já não avisava para a importância das malas de ferramentas que estão incompletas e uma das ferramentas que nos faltam é precisamente esta que é conseguir valorar conseguir ter métricas económicas e financeiras para perceber o valor que a natureza está a integrar isto num negócio e não é sempre dizer epá isso tem custos tem custos agora temos que investir nisto agora temos que gastar dinheiro na proteção de nutrientes não é nada disso nós temos que pôr a natureza a jogar ao nosso favor porque é isso que a natureza tem feito sei que nós tínhamos dado por isso nós é que andamos aqui constantemente a combater e usar isto para recuperar não só a nossa economia mas a nossa alegria a nossa qualidade de vida e a nossa expectativa porque num momento presente se nós perguntarmos a uma sala de 100 pessoas como eu já fiz várias vezes quem é que acredita que isto vai ser um mundo melhor daqui a 20 anos às vezes levanta-se uma ou duas mãos muito tímidas a dizer que sim isto é inaceitável portanto nós temos que conseguir reavivar este nosso otimismo e para isso temos que buscar inspiração como a natureza já resolveu N crises sermos inteligentes trazer essa inteligência natural para a nossa economia e pensar desde as micro soluções até às grandes soluções como é que podemos trabalhar juntos trabalhar em ecossistemas e pôr a economia de base natural a funcionar eram estas as ideias que as expectativas para 2022 para 2023 e para aí fora as minhas são estas Ok Nuno muito obrigado eu vou voltar aqui timidamente à câmara esperar que ela não me traia se espalhar alguma coisa avisa-me por favor Júlia bom temos ainda aqui 20 minutos resumo também muito sumário daquilo que disse o Nuno muito sumário mesmo por um lado desta ideia de que estamos a viver em 22 sim exato estamos a viver em 22 aquilo que era o cenário pessimista que se esperava para 2030 e portanto há aqui uma antecipação das consequências que já se esperavam segundo que essas consequências não têm a ver com não são uma crença como o Pai Natal são um facto indescribível e comprovado pela ciência evidentemente a terceira ideia é esta ideia de que temos que agir de forma organizada e tranquila que é a ideia de mala de ferramentas se pudéssemos resumir aquilo que foram as palavras do Nuno também sábias e originais o título seria este malas de ferramentas e essas malas de ferramentas para o futuro para encararmos o futuro e repararmos o presente digamos o Nuno falou referiu alguns enfim alguns territórios que são importantes como ambição e como ferramentas os ODS por exemplo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas da Agenda 2030 mas também evidentemente o Acordo de Paris com a sua ambição climática e evidentemente também o Pacto Ecológico Europeu que assenta em 10 pilares do Nuno referiu bastante o tema dos sistemas agroalimentares da agricultura que é um dos pilares precisamente dos 10 pilares do Pacto Ecológico Europeu e portanto daqui virão se esperemos ferramentas a ideia também quarto ponto para problemas complexos temos que agir de forma integrada evidentemente e holística e portanto alguém dizia aqui no chat não há pilares os três pilares temos de ser capazes de fazer abordagens holísticas integradas e em parceria cruzando os vários setores o Nuno também referiu o perigo a ameaça que é para as democracias liberais em sustentabilidade dos nossos modelos de desenvolvimento e é sem dúvida alimentará sempre os desequilíbrios sociais etc alimentarão sempre os populismos e irão minar as suas fundações as nossas democracias liberais reconheceu também que temos aqui um tema que são as tais crises gémeas e que estão absolutamente ligadas isso já sabíamos reconheceu também os constrangimentos macroeconómicos da economia portuguesa e depois fez-nos aqui um conjunto de desafios práticos por exemplo relacionados com remuneração de serviços de ecossistema por exemplo por vindo incentivos fiscais já que somos uma economia com muito pouco fundo de maneio para investir o tema da bioeconomia o ABC a água biodiversidade de carbono com uma série de oportunidades aqui de economia verde o tema importante da valorização do capital natural de sermos capazes de ter as métricas e valorarmos o capital natural e também aqui de acordo certamente com a Peter Bakert que a contabilidade salvará o mundo e quem diria que a utopia vinha desse território da contabilidade assim parece bom eu sem mais demoras tenho estado a tomar notas de algumas questões dos nossos participantes a quem agradeço muito e eu vou colocá-las em bloco porque temos aqui 15, 20 minutos mas mas e penso que apanhei todas bom por um lado e depois peço Filipe e Nuno que façam também alguma seleção a partir daquilo que considerem os ângulos mais importantes das questões colocadas relativamente às questões colocadas bom primeiro agradecendo ao João Rodrigues que nos coloca esta questão que é mais um comentários do que 15 curiosamente só um promenor eu fui ver recentemente desculpa lá que estou a receber a mensagem de que a conexão está fraca eu fui ver recentemente a abertura da Cimera da Terra Rio de Janeiro de 1992 curiosamente quem fez essa abertura foi o Custou o Jean-Jacques Custou que aparece na fotografia final como única única pessoa não chefe de estado que aparece na fotografia final porque o apanharam ali a passar e agarraram-no e ele ficou o Custou isto é em 92 ora há 30 anos portanto ora o David Atombrough abriu agora a COP26 eu por acaso estava lá pessoalmente e as palavras do David Atombrough são quase tiradas a papel químico das palavras do Custou 30 anos depois portanto nós não só desprezámos a ciência nos últimos 15 anos mas há mais anos que andamos a desprezar a ciência e o João diz nos últimos dois que passámos a levar a ciência a sério enganida certamente por causa do Covid obviamente da pandemia mas é um desabafo que fica para comentário vosso o David Atombrough coloca-nos duas questões portanto esta ideia de que andámos a desprezar a ciência durante demasiado tempo e porquê o David Atombrough coloca duas questões muito concretas a primeira da importância das certificações e nomeadamente os Life Cycle Assessment são credíveis LCA e depois coloca outra relacionada com os mercados de carbono voluntários se consideram isso uma boa solução os mercados de carbono voluntários a Florinda e o Carlos colocam uma questão penso mais dirigida à Filipe ainda assim que tem a ver com as pequenas empresas sem contabilidade organizada ou sem meios de acesso aos fundos europeus que são fundos substanciais e portanto muito orientados para empresas com uma outra escala e uma outra capacidade de resposta mais empowered digamos assim com mais competências etc e mais estrutura depois temos uma outra questão que nos chega do INS que agradeço também que tem esta que coloca a questão de se a transição para um modelo de desenvolvimento sustentável não obriga a mudar digamos as bases do sistema atual se chamemos de capitalista ou não segundo o qual ou cuja principal permissa é da maximização do lucro e portanto se não precisamos aqui de uma refundação do capitalismo a partir de outras permissas a partir de outros valores que não o da maximização do lucro e sem isso é possível a tal transição para a sustentabilidade sem isso acontecer bom e depois uma última questão por outro lado esta outra questão alerta também para o facto que se as empresas não forem rentáveis também não podem ser sustentáveis como se costuma dizer em casa onde não há pão toda a gente reclama e ninguém tem razão não é? e portanto esta dicotomia este binómio bom eu sei que foi muita informação mas penso que era a melhor forma de gerirmos este tempo sou pena deixar questões de fora Filipe passando-te a palavra e deixando que sejas tu a escolher aquilo a que achas a primeira de 2019 do João já respondi assim muito rapidamente mas posso dizer para todos podem não ter visto dos últimos dois anos tivemos mais atenção nós realmente 2019 foi mesmo a meu ver um ano de transição na agenda climática e na sustentabilidade nós tivemos um duplo efeito tivemos o efeito Greta Thunberg foi aí que o ativismo realmente teve uma enorme pressão na agenda pública política e depois tivemos também a corrida para a Copa Grande a grande Copa seria em 2020 a Copa a seguir ao Acordo de Paris acabou por não acontecer e foi aí que começaram a cair muitos compromissos nomeadamente da Europa o European Green Deal agora o Felipe só dizer o seguinte era uma Copa Grande porque se previa que ao fim de 5 anos os países iam rever as suas metas iam rever as suas metas e agora outra das grandes boas notícias da Copa 26 é que já não vamos ter que esperar mais 5 anos e será outra Copa grande em 27 no Egito mas exatamente esqueci-me de enquadrar mas foi exatamente por isso pronto mas isto é um pensamento muito rápido podemos obviamente ir mais a fundo mas realmente 2019 foi um ponto de viragem relativamente à questão das certificações análise de ciclo de vida começam a eu li há pouco tempo uma empresa que deixou agora não me estou a lembrar muito bem mas achei interessante que começou a proibir a utilização do termo sustentável sem uma análise de ciclo de vida pronto não me lembro muito bem do contexto mas achei interessante porque começa lá está isto bem na ótica do escrutínio começa a haver a sustentabilidade usam-se muitas heurísticas muitas vezes usa-se demasiado fácil demais o termo é sustentável é verde e começa a haver muitos escrutínios por isso tudo o que sejam metodologias que nos apoiem realmente a perceber o que é que é mais sustentável ou não é ou pelo menos que nos apoiem que apoiem o nosso argumento à sustentabilidade eu acho que é uma mais-valia se é com esta ou outra eu não te queria interromper mas não resisto a juntar a isto outra questão que surgiu porque tem a ver com o que estás a dizer que é como é que nós medimos as emissões ao longo da cadeia de valor nomeadamente scope 3 há algum certificado alguma ferramenta depois da expressão do Nuno que possa ser útil para medir a pegada energética designadamente nomeadamente de emissões ao longo da cadeia de valor scope 1, 2 e 3 pronto eu passei muito brevemente sobre esse assunto quando falei a primeira coisa que eu acho que é importantíssima é quando não há capacitação interna das duas ou se aposta na capacitação de recursos humanos para estas temáticas e há cursos para isso ou então tem mesmo que receber um consultor externo porque das coisas mais difíceis a meu ver ao nível do inventário quando se faz um inventário de gases de efeito estufa ou qualquer tipo de pegada ambiental ou hídrica ou de carbono é realmente as questões da cadeia de valor é complicadíssimo fazer a restriabilidade da cadeia de valor ao nível por exemplo dos direitos humanos ainda é mais difícil porque muitas vezes quando são cadeias globais não sabemos qual é que foi o fornecedor do fornecedor do fornecedor do fornecedor dessas partes realmente da nossa empresa por isso eu aqui diria que é mesmo importante contratar um consultor externo que obviamente que vai adotar as melhores metodologias e seguir os protocolos que são utilizados e que são os reconhecidos no mercado Ok, obrigado Filipe podemos enviar uma listazinha mas acho que não vale a pena aqui as duas mensagens importantes é realmente se não há se não há capacitação interna e muito provavelmente muitas empresas não têm os recursos humanos capazes isto é uma área muito técnica mas felizmente e há dois anos não existia hoje em dia já começam a existir consultores de muita qualidade no mercado português Ok Filipe eu não sei se ias responder a mais alguma questão ou se está por agora Eu queria passar também para o Ormundo para ter possibilidade Está bem, obrigado Ok Nuno entretanto só dizer que surgiu também uma questão dirigida a ti diretamente sobre a questão da coesão territorial os desafios da coesão territorial que nada disto é possível sem termos um país mais equilibrado seja nos sistemas agroalimentares agrícolas seja a outros níveis sem termos um país com maior coesão territorial só acrescentar esse tema Obrigado Bom, obrigado são questões extremamente extremamente interessantes e relevantes começando por uma que me é particularmente querida que é a questão do efeito da Greta Thunberg o que é engraçado é que um ano antes de aparecer a Greta Thunberg houve seis miúdos portugueses que iniciaram um processo de meter 33 países europeus no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por violação de direitos humanos para não cumprirmos com os acordos climáticos e esses miúdos continuam continuam ativos dois deles moram cá em casa portanto eu sei que são bastante ativos e é engraçado ver que o caso foi dado como admissível no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos os países 33 países foram obrigados a responder e neste momento o caso vai vai avançar e se este caso avançar como temos esperança que possa avançar é queria lei ou seja os países vão ser mesmo obrigados a cumprir aquilo que assinaram portanto por vezes há um ativismo que parece mais mediático que o ativismo do rua e de fazer barulho e do aldério e de tudo isso e depois também há aquele mais mais leve mais calmo mais tranquilo de pessoas que apenas querem isto ter direito a uma vida normal não querem ser mártires da sustentabilidade nem do clima nem agora abdicar de tudo tudo o que possa ser qualidade de vida para mostrar que a única hipótese é o apocalipse e que realmente a via legal é uma via muito interessante e a via legal é interessante também porque eu lembro-me de um artigo particularmente interessante do Porter nós só falamos do Porter quando é dos clusters e daquela coisinha gira com as cinco forças de Porter o homem fez muito mais o homem não e a equipa dele obviamente fez muito mais e um dos artigos muito interessantes que o Porter lançou há mais de 20 anos é o que ele chamou a Porter Green a hipótese a hipótese verde de Porter em que ele dizia que a regulação é a melhor amiga das empresas porque a regulação estimula as empresas a inovar e estimula as empresas a superarem-se especialmente a regulação ambiental nós vivemos aqui com medo de que eu noto queria interromper sobre isso mas chegou outra questão e que tem a ver com isso que estás a dizer que é é verdade que a regulação é amiga das empresas é verdade que pode indicar o caminho mas alguém se queixa de que ainda não há métricas nem há ferramentas a tal caixa de ferramentas para PME que torna impossível monitorizar performance fazer relato de informação não financeira etc ah antes antes é boa sim felizmente felizmente o que neste momento não falta são bons grupos de trabalho como a Filipe dizia quer de consultores quer de investigadores que estão a lançar ferramentas e que tem que ser simples não pode uma pessoa não pode precisar de um doutoramento em gestão sustentável para fazer uma coisa desta tem que ser ferramentas simples e acessíveis eu sei a dizer isto relativamente à regulação também a uma outra questão que apareceu aqui de que só é sustentável se fizer dinheiro e a questão não é essa a dúvida as empresas de facto existem para é um investimento de capital para renumerar capital para tentar ter a recuperação de capital mas esse capital não é só dinheiro também é um capital direito de operar capital social um capital natural e a grande questão é que lembro-me uma vez de ler um artigo particularmente engraçado que falava do assassino sustentável seja alguém que era um serial killer mas as facas que usavam era de aço de certificado ambientalmente e carbono neutro só utilizava para limpar as manchas de sangue só utilizava só utilizava solventes perfeitamente químicos e orgânicos a questão é que ele não tinha licença para operar o assassinato não era uma questão que tínhamos licença para operar da mesma maneira e se dizia meio menos extremo é extremamente de um artigo que eu li que achei bastante engraçado de maneira como nos leva a pensar é que nós também temos que pensar que se as empresas estão de facto a gerar as tais externalidades que não são externalidades coisa nenhuma mas de facto nós estamos a utilizar e a degradar bens e serviços públicos para benefício privado até que ponto é que temos aqui licença para operar portanto a questão não é se estamos ou não estamos a fazer dinheiro a questão é se estamos a fazer dinheiro em troco de quê e eu acredito profundamente nas empresas tanto que esta é para aí a terceira ou quarta empresa que fundo em que estou envolvido mas nós temos que ter noção de que o grande desafio da empresa da empresa do ponto de vista mesmo da gestão da filosofia estratégica é criar valor criar valor não só para o acionista mas criar valor para o acionista todo para aquele que me dá direito a operar para o acionista ambiente para o acionista de capital natural e para o capital social este é o que temos que ponderar para isto existem de facto métricas existem ferramentas existem coisas relativamente simples que podem ser utilizadas desde as microempresas às PMEs para conseguir medir de uma maneira simples de uma maneira às vezes qualitativa ou semi-qualitativa para perceber só onde é que estamos e como é que estamos a evoluir essa é que é a grande a grande mensagem relativamente à questão do carbono há aqui também um tabu que eu gostava de quebrar esta história do sequestro não é sequestro aquilo não é sequestro nenhum vamos lá ver nós podemos de facto a única maneira que nós temos já temos que emitir menos isso aqui já chegamos a essa conclusão mas a única maneira que temos de transformar o carbono que exista mais na atmosfera que nós estamos a criar estes problemas todos bom, portanto serve a mesma conversa é dar uma dimensão de valorização através da natureza a grande máquina de transformar carbono em complexidade chama-se ecossistemas e a única via que nós temos de em massa transformar carbono em complexidade e em riqueza e em valor é através do restauro e da gestão dos ecossistemas e da biodiversidade portanto o que a biodiversidade e os ecossistemas fazem no RT carbono e transformam ou seja usam aquilo carbono nós somos de carbono nós olá vive a carbono aqui nós somos todas as formas de vida são com base em carbono portanto quanto mais rica e mais complexa for a vida quanto mais rica e mais complexa for o ecossistema mais frutos mais serviços mais produtos do nosso lado tiramos e milagre dos milagres retiramos precioso carbono da atmosfera que acaba por ser um fator de produção para os ecossistemas portanto eu acredito profundamente que é possível que os mercados voluntários e outras ferramentas que possamos abrir criar através do investimento na natureza e nas soluções de base natural possamos então ajudar a resolver o problema das alterações climáticas quer não do sequestro mas da transformação do carbono em algo valioso e também da capacidade de resiliência do território porque isto não acontece no vazio isto acontece no território e vamos à questão do interior e eu não sei muito bem o que é que é o interior porque no outro dia alguém disse-me que era do interior e era de vários vedros ou seja nós somos um país em que parece que é tudo interior menos os grandes centros que são dois ou três e parece que é um tabu pensarmos que que se fizermos uma linha reta daqui até daqui até Madrid é tudo interior e isto é um profundo disparate ou seja estamos tão centralizados estamos tão obcecados em ter uma uma vida urbana tecnológica e que todos os problemas se resolvem nesta esfera e nos esquecemos e chamamos interior a coisas que estão a 20 ou 30 quilômetros aqui de casa aquilo que nós temos que fazer de facto é perceber que as cadeias de valor existem de uma forma não só não só económica mas de uma forma territorial e de uma forma ecossistémica e para nós conseguirmos medir os impactos quer sejam do carbono das emissões da biodiversidade da água temos que pensar também porquê porque é que estas coisas acontecem desta forma e não tenha mais pequena dúvida de que o grande futuro grande aposta passa por passar uma quase que uma borracha por cima dessa coisa chamada interior e perceber que nós temos é uma sorte inacreditável de ter um mosaico que vai de norte a sul e a contar também com as ilhas e nesse mosaico acontecem coisas acontece desenvolvimento urbano e industrial acontece desenvolvimento agrícola florestal acontece capital natural nas áreas protegidas e não só muito do capital natural acontece fora das áreas protegidas e a questão é que essa nossa economia está para aí virada se é uma economia do PIB então não esqueçam então esqueçam não vale a pena estarmos a demorar muito mais tempo neste debate porque não vamos longe porque o PIB é uma economia da transformação pega um porco faz chorices e diz quanto é qual é o chorice independentemente como é que lá chegamos se o PIB for apenas um dos indicadores da economia e nós não chamarmos a economia ao PIB quando dizemos que o PIB aumentou num porcento ou baixou num porcento dizemos a economia baixou e a economia aumentou não a economia é a ciência do bem-estar é um bocadinho mais complexa do que o PIB nós precisamos de coisas que valorizem de facto quer o capital natural quer o trabalho social a importância das famílias nós agora se duvidávamos da importância das famílias acho que no tempo da Covid viemos a perceber bem a importância que as famílias têm e que as comunidades muitas vezes suportam pessoas que já não têm família pela razão óbvia ou se eu não tiveram têm e isso não pode valer zero a natureza não pode valer zero as pessoas não podem valer zero o trabalho social não pode valer zero e o capital natural definitivamente não vale zero se tratarmos as coisas assim não vale a pena termos muito mais conferências porque o assunto está arrumado agora se tivermos a ousadia de utilizar esta nova mola de ferramentas e começar a reparar das coisas aos poucos e em conjunto aí sim eu acredito damos uma volta a isto e temos tudo para sorrir para ter uma economia fluorescente nos próximos 20-30 anos Ok Nuno muito obrigado muito eloquente e também com grande poder de síntese obrigado pelas respostas já agora também a Maria Ana Camossa Maria Ana Camossa que tem estado a colocar questões sobre as ferramentas disponíveis etc dizer que dizer que nós no BCSD temos uma plataforma de e-learning e vamos ter toda uma série de soluções de formação ao longo do ano tira o vídeo e portanto sugiro que consulte a nossa página na internet e bcstportugal.org e pode ser que encontre algumas soluções de formação que considerem interessantes mas também corroborando aquilo que dizia a Filipe Saldanha há outras soluções de formação obviamente também fora do BCSD mas algumas das quais parcerias do BCSD no caso concreto com o Porto Business School e vamos ter uma nova edição do nosso curso em gestão sustentável este ano a Gulbenkian tem estado nos últimos anos nas últimas edições a atribuir bolsas neste caso do curso da Porto Business School cinco bolsas para PME precisamente e portanto e que têm sido usadas e têm sido muito úteis para permitir também a participação das PME é um curso de nove semanas já está disponível no site da PBS da Porto Business School a brochura por acaso estamos a atualizar esta semana terá uma atualização para a semana à brochura mas já permite fazer inscrições portanto sejam as nossas soluções do próprio BCSD sejam aquelas que temos em parceria sejam outras que a Filipe terá simpatia de lhe enviar certamente não faltam opções de formação dito isto e diria assim numa síntese muito sintética usando aqui uns chavões diria que temos mesmo que ser capazes de caminhar no sentido de uma bioeconomia circular orientada para o bem-estar de todas e todos e isto parece assim uma frase feita mas surgiu agora para ouvir o Nuno esta ideia de uma bio economia claro antes de uma economia temos de ter uma ecologia evidentemente os gregos já sabiam nós temos de voltar a essa sabedoria antiga a natureza também já nos deu essa lição da circularidade nada se perde nada se ganha tudo se transforma e transfere e portanto temos de ser capazes de transitar para um modelo assento de uma bioeconomia circular e que esteja orientado não para o PIB como disse o Nuno muito bem mas para o bem-estar de todas e todos que é uma coisa que passa obviamente por ter disponibilidade de rendimento mas passa por muitíssimas outras variáveis saúde cultura educação enfim liberdade tantas outras coisas e enfim com esta tónica na liberdade e agradecendo muito mais uma vez à Filipe no tempo penso que foi uma hora muito bem passada agradecendo a todos os presentes neste momento vejo aqui no rodapé 164 participantes disponham naquilo que pudermos ser úteis o BCSD Portugal certamente também a NBI e a Rubenken e estaremos cá para um ano que vai ser um ano muito intenso e muito desafiante ao nível da sustentabilidade ao nível ISG muito obrigado a todas e a todos muito obrigada muito obrigada foi um prazer também acho que depois para Guarenha a Filipe